Gravando. Boa noite. A senhora é Sueli Miazato, é isso? Vou começar a colheita do seu depoimento. A senhora foi arrolada para ser ouvida como testemunha de defesa da senhora Mércia Ferreira Gomes. A senhora tem alguma relação de parentesco, amizade ou amizade com ela? Não. O que a senhora é dela? Um colega de trabalho. A senhora conhece o senhor Paulo Vila de Souza? Conheço. Tem alguma relação de parentesco com amizade ou amizade com ele? Não, ele foi diretor lá na DERSA. O senhor José Geraldo Casas Vilela? Conheço também, trabalhou lá na DERSA. Mércia Ferreira Gomes, que a senhora foi arrolada por ela, né? Márcia Ferreira Gomes? Não conheço. Tatiana Arena de Souza Cremolini? Conheço, porque ela é filha do doutor Paulo Souza e ele foi diretor lá na DERSA. A senhora então se compromete a falar a verdade perante este juízo? Correto. A senhora está ciente que pode responder por crime e cascótico, a verdade? Posso. Passa a palavra à defesa de Médici. Boa noite, senhora do filho. Boa noite. A senhora responde olhando para a data. Boa noite. Qual a sua formação? Eu sou administradora de empresas. Em qual período a senhora trabalhou na empresa DERSA? A senhora ainda trabalha. Eu trabalhei de abril, maio de 96 a junho de 2018. Qual o dia de 2018 que a senhora saiu? Dia 6 de junho. Qual o motivo da sua saída? Também não sei o motivo, eu também não sei. Houve mudança de gestão e eu fui demitido. A senhora alguma vez encontrou com a senhora Mércia fora das instalações da DERSA, mais especificamente no Hotel Quality, na rua Rouxinol? Eu estive com ela, já almocei umas duas vezes próxima da DERSA. Um café da manhã, no Hotel Quality, na rua Rouxinol, a senhora não se recorda? Não me recordo. A senhora Mércia, qual a função dela? Então, eu sei que ela trabalhava na área de reassentamento, agora a função dela específica eu não sei. A senhora tinha contato diário com ela? Não. No departamento? Diário, não. A senhora apresentou a senhora Mércia para pessoas ligadas à família do Sr. Paulo Vieira em algum momento? Não, não apresentei. A senhora levou a senhora Mércia a uma sala onde tinham pessoas ligadas ao Sr. Paulo Vieira? Não me recordo disso. Sem mais, silêncio. Defesa de Palmeiras de Souza. A senhora Sueli, boa noite. Boa noite. Nesse período, a senhora trabalhou na DERSA, a senhora disse que foi de 96 a 2018. É isso? Correto. Quais as funções que a senhora exerceu lá? Eu fui secretária de diretoria. De todas as diretorias ou de algum específico? Foi de várias diretorias. Foi secretária, diretoria de planejamento, secretária da presidência, diretoria de relações institucionais e diretoria de engenharia. Quando o Sr. Paulo foi diretor de engenharia, a senhora era secretária dele? Foi. Eu era, sim. A senhora se lembra dessa época, como era a rotina do Sr. Paulo como diretor de engenharia? Lembre-se, tinha uma rotina muito intensa, porque ele era, além de diretor na empresa, como os demais colegiados, ele era o diretor de obras. Então, a gente tinha uma rotina intensa, a gente queria acompanhar as obras, a execução das obras. A senhora, como secretária, já chegou a participar de reuniões semanais de gestão que ocorriam na DERSA? Havia reuniões semanais que chamava Maia Cadera. Eu não participava, mas participava no sentido de reservar a sala, convidar as pessoas para reuniões, fazer a reserva do café para se servir, preparar o material, as atas. Entendi. Como a senhora diz que preparava as atas e convidava as pessoas, quem participava geralmente dessas reuniões? Essas reuniões do Maia Cadera, quem participava eram gerentes, coordenadores de áreas e funcionários da DERSA. A senhora se lembra se tinha participação de terceiros, pessoas que não eram funcionários da DERSA? Não, porque nessas reuniões, como acabei de falar, eram gerentes, coordenadores de áreas e funcionários da DERSA. Desses gerentes e coordenadores de área, a senhora se lembra quem relacionava ao reassentamento participava dessas reuniões? Quem participava dessas reuniões, que era funcionário da DERSA, é o senhor geral do Vilela. A senhora Mércia trabalhava num reassentamento, ela participava? Não, porque quem participava era o funcionário da DERSA, o senhor geral do Vilela, era uma funcionária terceirizada. Ah, tá. A senhora se lembra se alguma vez a senhora Mércia solicitou alguma reunião com o senhor Paulo? O doutor Paulo costumava falar com os funcionários da DERSA e o funcionário da área de reassentamento, que se fosse participar de alguma reunião de equipe, era o senhor geral. Entendi. Alguma vez nesse período, o senhor Paulo fez qualquer solicitação ilegal à senhora? Não, pra mim nunca fez nenhuma solicitação ilegal. A senhora presenciou ele fazer qualquer solicitação ilegal pra alguém? Também não presenciei. Lá na... quando a senhora era secretária dele, a sua mesa, eu não sei se a senhora tinha uma mesa, se a senhora tinha uma sala, era perto da sala dele? É, eu tinha uma sala com uma mesa, a minha mesa ficava do lado da porta dele, no frente da porta dele. A porta da sala dele, a senhora, se ele não fosse normal, ela ficava fechada, aberta? Sim, tinha um controle eletrônico. Ficava sempre fechada. Sim, fechada. O senhor Paulo Vieira de Souza era uma pessoa autoritária ou agressiva no trato dos funcionários da DERSA? Comigo, sempre muito educado e uma pessoa muito exigente. Muito exigente. A senhora entregou pro senhor Paulo Vieira de Souza, nesse ano, um pendrive com documentos da DERSA? Então, o doutor Pedro da Silva, diretor de engenharia, lhe passou uma solicitação do doutor Paulo Souza para atendimento. E essa solicitação era de que? Ele solicitava documentos referentes à área de reassentamento. Documentos referentes à área de reassentamento. Tinha uma solicitação formal? Teve, teve uma solicitação formal do doutor Paulo Souza para o doutor Pedro da Silva. Aí eram pedidos de documentos do reassentamento. A senhora que gravou esse pendrive, a senhora passou pra mim? Sim, eu que gravei esse pendrive. Por quê? O doutor Pedro da Silva, diretor de engenharia, em meados de 2016, foi intimado pelo Ministério Público Estadual para prestar esclarecimento sobre supostos possíveis pagamentos indevidos nas obras do Rodonel Sul. E nessa época, ele solicitou que fosse feito um levantamento de pagamentos e informações relevantes. Entendi. E foram essas informações que a senhora separou para o senhor Pedro, que a senhora gravou no pendrive? Isso, na época eu separei essas informações. Essas informações, tinha algum documento confidencial? Não, todo documento público, nada cirurgioso. A senhora era secretária do senhor Pedro da Silva, nessa época de 2016? Sim, fui secretária dele, até agora, quando eu saí da DERSA. Ele ainda era diretor de engenharia? Isso, ele deve ter saído aí no final de maio. Não sei a data exata, se foi dia 30, de maio, ele saiu da DERSA. Tá. Depois que o senhor Paulo Vieira de Souza saiu da DERSA, que foi em março de 2010, alguma vez ele solicitou qualquer coisa para a senhora relacionada à DERSA? Para mim, não. Não? Alguma vez ele passou alguma ordem, recomendação ou pedido à senhora que tivesse relação com a DERSA? Também não, nunca houve esse pedido. A senhora viu ele na DERSA alguma vez depois disso? Olha, desde que ele saiu da DERSA, que acho que já faz oito, nove anos, eu vi que ele esteve lá na DERSA em uma única ocasião, que acho que foi final do ano passado, que ele foi intimado por uma comissão de sindicância para prestar esclarecimentos. O senhor sabe o esclarecimento sobre o quê? Ah, eu vi o pessoal lá comentando que era sobre desapropriação, comissão de sindicância. Tá. A senhora sabe se depois que o senhor Paulo saiu da DERSA, se ele influenciou qualquer processo de decisão, andamento de obra, decisão de gestão na DERSA? Não. Nunca fiquei sabendo porque na DERSA tem uma diretoria e todas essas decisões é tudo decidido em colegiado. que tem um colegiado. Entendi. A senhora sabe, a senhora falou que a Mersa não era funcionária da DERSA. A Mersa era funcionária de quem? Sim. Então, a Mersa, pelo que eu sei, ela foi contratada como funcionária da DERSA, acho que em 2013 e 2014. Antes disso, ela era de empresa terceirizada, agora eu não sei qual a empresa. A senhora se lembra se a Mersa frequentava a sala do senhor Paulo, quando ele era o diretor de engenharia? Não frequentava, porque o doutor Paulo sempre falava com funcionários da DERSA e os responsáveis da área, que era o senhor Geraldo, que era o responsável pelo reassentamento. Era a senhora que fazia a marcação da reunião e o doutor Paulo? Sim. Era a senhora que fazia as ligações, atendia as ligações e anotava os pecados? Correto. Tira aí. Alguma vez, a senhora entregou algum documento que o senhor Paulo tenha te entregue para a Mersa? Nunca solicitou nenhum documento para me entregar para a senhora Mersa. E alguma recomendação, alguma ordem que o senhor Paulo já solicitou que você tenha te entregue para a Mersa? Também não. A senhora já presenciou algum pagamento de dinheiro vivo sendo feito na DERSA? Nunca presenciou. Algum pagamento de dinheiro vivo sendo feito na sala do senhor Paulo? Também nunca presenciei. Vou falar o nome de algumas pessoas, eu queria que você me dê se você conhece essas pessoas. Laodiceia Ramos de Souza? Não, não conheço. Miriam Martini? Também não conheço. Priscila Santana Batista? Também não conheço. Cristina Sayuri Machado? Também não conheço. Darcy Hermenegilda dos Santos? Também não conheço. E Thaís Santos Ibeiro? Também não. A senhora não conhece, mas a senhora já viu essas pessoas nas dependências da DERSA alguma vez? Também não vi, não me recordo ter visto essas pessoas, não conheço. Desde que o senhor Paulo saiu da DERSA, ele frequenta a DERSA? Então, como eu falei para a senhora, para a doutora, desde que ele saiu, ele esteve na DERSA, ele foi uma única vez que foi o final do ano passado, quando ele foi intimado pela Comissão de Sindicância. Entendi. A senhora conhece a senhora Cleide Brás de Farias dos Santos? Não conheço. Não. E a senhora Elisângela das Graças Moreira? Também não conheço. Então a senhora não sabe dizer se elas tiveram reunião com o senhor Paulo alguma vez? Não, porque eu nem conheço. O senhor Geraldo frequentava a sala do senhor Paulo? O senhor Geraldo frequentava a sala do senhor Paulo quando ele fosse chamado para uma reunião de equipe. Algum assunto pontual, porque todas as reuniões com o pessoal de reassentamento, meio ambiente, interferência, eram realizadas semanalmente na sala onde fazia as reuniões do Mycader, que era semanal. A senhora se lembra se algum empreiteiro, algum funcionário de empreiteira, feira que tentava a sala do senhor Paulo? Empreiteiro? Empreiteiro de obra, que solicitava reuniões, até para falar sobre andamento de obra, contrato e execução, mas é sempre solicitada a reunião. Quando eles compareciam, eles solicitavam previamente a reunião? Isso, correto. Ficavam registradas esses pedidos e essas reuniões? Não, porque era feita via telefone. Na dessa tem guarita, catraca? Tem, tem catraca. As pessoas têm que se identificar quando elas vão lá? Sim, elas têm que passar pela recepção, fazer um cadastro, a recepção liga para o ramal da gente para confirmar se pode subir ou não. A senhora se lembra, quem na dessa era responsável pelo setor de assentamento, entre, no período que, eu só estou falando do período que o Paulo era diretor de engenharia, tá? Que foi em maio de 2017 a abril de 2018, março de 2010. Então, é, maio de 2007. É, maio de 2007 até abril de 2010, março de 2010. Entre maio de 2007 a final de 2008, existia uma diretoria de relações institucionais. O diretor era o doutor José Olinto. Ele era o responsável pelas áreas de meio ambiente e reassentamento. E a área subordinada, abaixo, tinha áreas subordinadas de meio ambiente e reassentamento. Hoje ainda existe essa diretoria de relações institucionais lá? Até o período que a senhora trabalhou lá, que faz muito tempo? Então, essa diretoria, no final de 2008, ela foi extinta. Aí ela passou essas atribuições de meio ambiente e reassentamento para a diretoria de engenharia. Ah, tá. Entendi. É, a senhora tinha conhecimento de que funcionários da família do Sr. Paulo teriam sido beneficiados no programa de reassentamento? Não, não tinha conhecimento. Não tenho conhecimento. A senhora conheceu o Sr. Alexandre Franco? Não. Alexandre Franco? Não conheci. Não? A senhora conhece a Sra. Ruth Aranda de Souza? Ah, conheço. É a esposa do Dr. Paulo Souza. A senhora tem alguma relação com ela? Relação é de amizade profissional. A gente faz parte de um grupo de orações, mas assim, agora eu já nem mais participo disso. A senhora já foi alguma vez na casa dela? Já, já estive sim para participar de uma reunião com um grupo de orações, umas duas vezes. A senhora Ruth, alguma vez te solicitou qualquer coisa relacionada a dessa? Não, nunca me solicitou. A senhora conhece Priscila Arana de Souza? Priscila é a filha do Dr. Paulo Souza. Conheci-se. A Priscila já te solicitou qualquer coisa em relação a dessa? Não, nunca me solicitou. A senhora conhece a Tatiana Souza Arana? Conheço também, a filha do Dr. Paulo. Ela já solicitou qualquer coisa relacionada a dessa? Também ela me solicitou. A dona Ruth, a senhora Priscila e a senhora Tatiana foram a dessa alguma vez? Olha, foi uma única vez, teve uma comemoração do aniversário do Dr. Paulo, acho que 2006 ou 2007. Uma única vez que elas tiveram. Nenhuma das três frequentava a dessa? Não. A senhora sabe se o Sr. Paulo ou o diretor de engenharia, a área de gestão de engenharia, disponibilizava que fossem feitas visitas às obras? Sim, eles sempre disponibilizavam e até fazia questão que os funcionários conhecessem o empreendimento que a DER se estivesse executando. Entendi. A senhora foi a alguma dessas visitas? Foi, já foi uma visita, sim. Esse procedimento de sindicância que o Sr. Paulo foi na DER prestar esclarecimentos, a senhora foi intimada para prestar esclarecimentos lá também nesse procedimento? Não, também eu não sei o teor dessa sindicância, mas eu não fui convocada para prestar depoimento. Não? Eu não sei o teor. Eu não sei o teor. doutora aí anterior, eu sei que ela trabalhava na área de ressentamento, mas agora a função dela, o cargo, eu não sei. Sem perguntas. Defesa de Mércia... Não, você já falou, né? Ah, desculpa. Defesa de Márcia Ferreira Gomes. Boa noite. Sueli, né? Eu vou te fazer algumas perguntas até na sequência. A senhora falou que foi conhecer um óculos, né? A senhora foi de helicóptero no local, não? Isso, foi de helicóptero. A senhora tem conhecimento de outros funcionários que também tem no local de helicóptero? Eu sei que várias pessoas foram, mas eu não sei te falar agora quem são as pessoas. A senhora poderia citar só dois nomes, por exemplo? Olha, eu acho que o Marcos Carvalho, que foi gerente de licitação, porque ele fazia acompanhamento do pessoal de fiscalização, acho que o TCU, deixa eu ver se eu não... Ah, o doutor Pedro da Silva, que era o diretor de engenharia também. Não, diretor de engenharia não. Nessa época ele era gerente de obras. Tá ótimo. A senhora lembra de alguma funcionária do nome Jaqueline? Lembro, sim. Trabalho lá no verso, Jaqueline, na área de recentamento. Ela, a função dela, era secretária, se ela era governadora, qual era a função da Jaqueline? Eu lembro de que ela era secretária de seu geral. A senhora mencionou que fez a cópia de documentos do reassentamento. A senhora tinha acesso ao sistema do reassentamento? Então, como expliquei para a doutora, o doutor Pedro da Silva, o diretor de engenharia, em meados de 2016, foi intimado pelo Ministério Público Estadual para prestar esclarecimento sobre possíveis pagamentos indebidos no Rodalhão Sul. E nessa época, ele pediu para a gente fazer um levantamento sobre pagamentos e informações relevantes. A senhora tinha, então, a senhora teve acesso só a pós, ou tinha acesso antes e havia senha para acesso? Como é que funcionava esse sistema? Então, quem ainda tem essas informações sobre reassentamento é a área de reassentamento. foi solicitado nessa época um levantamento sobre esses dados. A senhora, até então, não tinha acesso ao sistema de reassentamento ou tinha? Eu não entendi. Então, eu não tenho... O acesso que a gente tem é só com os documentos públicos. Tem um sistema lá que a gente coloca lá, é chamado CDT, né? Não sei falar, a sigla direito. Mas a gente colocando lá, a gente tem acesso aos processos que não são sigilosos aos documentos públicos da DERSA. Então, quando houve essa solicitação, as próprias pessoas do reassentamento poderiam ter colhido essas informações. Aí, quem decidiu que a senhora é que faria essa cópia? Então, que eu já tinha esse documento comigo da época de 2016, quando o doutor Pedro da Silva foi prestar esclarecimento ao Ministério Público Estadual. A única coisa, a cópia que eu fiz, que eu tenho acesso, é sobre os processos da área lá, das áreas do reassentadas, que a gente coloca lá, é documento público, é o único documento que eu precisei copiar, que eu tenha a senha. Essa senha de acesso, a senhora só deixa fazer cópia? Ou se a senhora quiser incluir algum nome, alguma informação? Não, vou desculpar. Não deixa incluir nome, é só fazer pesquisa. Tá. O que a senhora controlava? Agenda, atendia telefones? Não, foi o que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. A senhora se lembra de alguma ligação do nome de uma pessoa chamada Hamilton Siqueira? Não lembro, também eu não sei nem quem é. Sidney e Vitor, a senhora se lembra desses funcionários? Os funcionários da Dersa? Sim. Não lembro, porque eu acho que tinha um Sidney lá, se embora Vitor eu não estou lembrado, não. Senhor Hermes, a senhora se lembra de alguém desse nome? Hermes, se for um Hermes que eu estou pensando, o ele trabalha ainda lá na Dersa, hoje ele é o chefe de gabinete. Qual era a função dele? A senhora se lembra de alguma função que ele exerceu lá? Quando ele entrou na Dersa, que deve ser também em 2008, 2007, ele era coordenador, ele trabalhava na área de relações institucionais. Eu sei que pode ser uma opinião subjetiva, a senhora acha que o senhor Hermes é uma pessoa sincera, ou ele mentiria alguma informação aqui para a gente hoje? O que a senhora acha do senhor Hermes? Pelo contato, eu tenho uma pessoa sincera. Sem mais perguntas, obrigada. Vou fazer o de Tatiana na Arena de Sousa Cremonini. Boa noite. Só uma pergunta. Alguma vez o senhor Paulo lhe disse que a Tatiana, filha dele, pediu para que ele incumisse em nome de pessoas próximas a ela, dentro daqueles beneficiados pelo reassentamento? Nunca foi solicitado para mim. Sem perguntas, senhora. o Ministério Público Federal. Eu só queria entender as testemunhas dos senhores já acabaram. Essas testemunhas da Messa, a gente ainda tem três testemunhas que não vieram nessa audiência que estão na próxima. A senhora disse logo no começo que conhecia a Tatiana, conhecia a esposa do Sr. Paulo Vieira, conhecia a outra filha dele também. Como é que a senhora conheceu? Foi só nessa festa ou a senhora conhecia de fora, de lá? Não, assim, pessoalmente conheci nisso, nessa ocasião do aniversário, né? A gente conhecia porque ligava na casa dele, entendeu? para dar algum recado a elas que atendiam, conhecia dessa maneira. Essas reuniões que ele fazia com os empreiteiros, a senhora disse, né? Que os empreiteiros solicitaram, ele fazia com os empreiteiros, ele também fazia assim, sozinho na sala dele ou como é que era? Não, chama sempre assim. Se era empresas de projeto, ele procurava chamar o gerente de projeto. Se era empresas ligadas às obras, ele chamava o gerente de obra para acompanhar a reunião. E alguma vez ele ficava sozinho, não sei lá? Porque sempre era assunto assim de obra, então sempre tinha que chamar o gerente de obra ou de interferência, alguém, para acompanhar essas reuniões. Entendi. Ele fazia reuniões fora da DERSA com os empreiteiros? Não, para o empreiteiro, pelo que eu conheci sempre lá na sala dele, dentro da DERSA. Ele não fazia reunião então fora? Não. Na obra, ele não fazia reunião? Eu acredito que deveriam estar lá acompanhando as visitas também, junto com o pessoal da DERSA. Entendi. E na sede das empresas ele fazia reuniões? Não. Ele iria até as empresas? Não, não é isso não. Sempre as empresas que vinham procurar a DERSA. A senhora se lembra de reuniões que eram feitas em hotéis, próximos da DERSA? Não me recordo. A senhora trabalhou agora até em 2018 como secretária? de vários órgãos lá na DERSA, não é a senhora? Do início quando eu comecei até agora. Até agora a senhora foi secretária da presidência e tal. A senhora deixou a DERSA agora recentemente. Por que? A senhora foi demitida, aposentou, pediu demissão? Como é que foi? Então, teve lá mudança de gestão, meu cargo é um cargo comissionado e aí fui demitida. acabou, o diretor também saiu, né? Eu acho que veio uma equipe nova e eu fui demitida por ser um cargo comissionado. E em 98, quando a senhora começou a trabalhar lá, quem que... 96, né? 96, perdão. Como que a senhora foi nomeada a cargo de confiança lá? Quem que a levou? Então, eu cheguei lá em 96, porque comecei a trabalhar na DERSA em 89, como prestadora de serviço na empresa terceirizada. E em 96 eu passei a ser funcionária na DERSA porque acho que ela criava. Apareceu as vagas e eles me contrataram. E que tipo de serviço terceirizado a senhora fazia? Não, assim, eu trabalhava como secretária, mas só que através de empresa terceirizada, dentro da DERSA. Ah, então a senhora não trabalha na DERSA desde 96. Ela trabalha desde 80. Como funcionária da DERSA de maio de 96 a junho de 2018. Como empresa terceirizada de 89 a 96. De 89 a 96 a senhora sofreu algum tipo de discriminação por não ser servidora, por ser terceirizada? Não, não sofreu nenhuma discriminação. A senhora acha que Mércia sofria discriminação por ser terceirizada? Não sei. A senhora foi tão enfática em dizer que ela não participava porque era terceirizada? Havia uma proibição dos terceirizados participarem? Não, porque as reuniões eram para falar com os coordenadores, gerentes e funcionários da DERSA que trabalhavam na execução da obra. Sim, mas ela seme, então, uma prestadora de serviços que trabalhava. Ela tinha sala lá, não tinha? Ela trabalhava lá na área exatamente. Ela tinha sala na DERSA? Tinha uma sala que ficava junto com o pessoal que ela trabalhava. Ela ficava junto com o seu geral? Isso, e mais a equipe, né? como a senhora sabia que ela era terceirizada? A senhora foi no departamento pessoal para saber? Não, porque eu ouvi o pessoal falando que quando ela passou para a DERSA, a gente fica sabendo, a fulana, a ciclana, passou para a DERSA. O passou para a DERSA era assumir um cargo de confiança? não, ela passava a ser funcionária da DERSA. Uma outra dúvida que ficou aqui do seu depoimento, o senhor Pedro da Silva, ele pediu que reunisse os documentos referentes ao reassentamento, a senhora já disse que esses documentos eram públicos, que foram acessados de um banco, possível banco de dados, onde a senhora entrou com a sua senha para retirar esses documentos, é isso? Não. A senhora gravou no pendrive e aí a senhora entregou pessoalmente para o doutor Paulo. Não, eu entregui para um portador do doutor Paulo. Mas ele ligou para a senhora e falou para o doutor Paulo. O portador ligou e falou se já podia retirar, eu falei que estava pronto que ele podia retirar. Sei. e quando a senhora disse que o doutor Paulo esteve na Dersa no ano passado, que ele foi chamado para uma sindicância que a senhora não sabe o teor, mas a senhora disse que soube que era de desapropriação. É comentários de funcionários? Como que a senhora tem certeza que era sobre desapropriação? Então, porque ele passou lá e cumprimentou nós e falou que estava lá por isso motivo que ele foi intimado por uma comissão de síndica em Sala Bersa sobre o assunto sobre desapropriação. E essa comissão e esse reuniço ela sabe onde se era na presidência? Não, era na área jurídica. No jurídico? No jurídico. E antes do doutor Paulo subir, alguém avisou que ele estava subindo para a senhora? Não. Ele foi direto lá na área onde ele foi convocado. Ele passou lá na saída da após, acho que o depoimento, ele passou lá para cumprimentar o pessoal, porque ele costumava cumprimentar o pessoal. Sim. Porque a senhora disse que as pessoas de fora quando chegam em Sala Bersa passam numa catraca, tem que fazer um cadastro. Doutor Paulo entra direto ou faz cadastro? Não, então, ele chegou para essa comissão e fez um cadastro e foi lá nessa área onde ele foi intimado para precisar esclarecimento. Após isso, ele passou lá para os cumprimentários. Ele foi primeiro... Como é que a senhora sabe que ele fez o cadastro? Eu acredito que ele fez o cadastro, porque ele foi intimado, ele tinha que chegar na recepção e se identificar com alguém para poder ter acesso. Se ele entrasse de carro diretamente... Ah, mas para entrar de carro tem que ter autorização na derrota para entrar na garagem de carro. E se ele estiver junto com algum diretor? Só se algum diretor entrasse com ele de carro. Aí é responsabilidade do diretor. Você não lembra o mês mais ou menos? Só se o final vai para setembro. De setembro. De 2017? Isso. Certo. Muito bem. Quando a senhora foi visitar a obra, a senhora foi uma única vez? A senhora esteve várias vezes na obra? Umas e duas vezes na obra. Sempre de helicóptero? Só uma vez de helicóptero. Outra vez foi de carro. E quem, além da senhora e o piloto, tinha mais quem no helicóptero? Claro, acho que havia quatro, cinco pessoas, mas agora eu não me recordo quem foi, não. Não. A senhora trabalhou como secretária do doutor Paulo, não é? Por quanto tempo? Trabalhei de agosto de 2005 a março de 2010. E depois disso? Depois disso, fui secretária do outro diretor de rearia. Quem é o outro diretor? É, Pedro da Silva. E aí a senhora foi de março de 2010 até agora recentemente? É, abril de 2010 quando ele subiu até agora. Até o dia que ele saiu. Quando a senhora era secretária do doutor Paulo, o que fazia o doutor Pedro? Ele era o gerente de obras. E esse cargo está assim, logo abaixo do doutor Paulo ou tem outras pessoas na hierarquia? Como é que... Ah, então, cargo de gerente sempre abaixo do diretor. Então, ele era um braço direito assim do doutor Paulo ou como é que era? Não, ele era um gerente porque tem várias gerências lá. Ele era um gerente de obra. Tem um gerente de projeto, gerente de meio ambiente, gerente de planejamento, gerente de desapropriação. Entendi. Tá? Então, assim, é uma abril de hierarquia. Entendi. Tem o diretor e abaixo os gerentes. E abaixo dos gerentes os chefes de apartamento. Quando o doutor Paulo tirava o pé, quem ficava no lugar dele? Ah, normalmente é sempre o diretor de operações. Que tem que ser engenheiro, né? Porque é diretor de engenharia e tem que ser engenheiro. E sempre o... Quem era engenheiro sempre é um diretor de operações ou se o diretor de operações não for engenheiro, pode ser o presidente da Dersa. Entendi. Presidente da Dersa assumia um cargo subalterno? Não, respondia pelo período de fé. Ah, acumulado. Acumulado, desculpa. E como é que foi... Como o doutor Pedro virou... Assim, foi nomeado ou quem o escolheu? Como é que foi isso? Essa passagem? É um conselho, né? Que nomeia os diretores. Ah. O doutor Paulo saiu e o doutor Pedro foi nomeado diretor. Ele engenheiro? O doutor Pedro? Isso, engenheiro. Por que que o doutor Paulo saiu? Mudança de governo, né? Saiu, acho que o governador Cerva e assumiu o governador Alberto Goldman, né? E o senhor Pedro, ele não tinha já uma secretária na função dele? Tinha uma secretária, sim. Mas aí a secretária dele foi convidada pra trabalhar na diretoria financeira, que ela sempre foi da diretoria financeira, e aí ele... Ele falou que eu podia permanecer lá no meu posto mesmo. Entendi. Essa história do... do pendrive, me conta, como é que foi esse pedido do seu cheiro pra senhora? O doutor Paulo Souza mandou uma solicitação formal para o doutor Pedro da Silva. O que que foi exatamente essa solicitação formal? Então, essa solicitação, até acho que, eu não sei se vocês têm conhecimento, eu não sei se vocês receberam uma cópia, mas eu e o doutor Pedro precisamos até esclarecimento junto à auditoria da Dersa sobre esse assunto, né? A Dersa tem esse nosso termo de declaração para esclarecer isso. O doutor Paulo fez uma solicitação formal para o doutor Pedro da Silva sobre pedindo documentos relacionados ao reassentamento. O doutor perguntou de novo, como é que foi essa solicitação formal? O que que significa isso? Ah, tá. É um pedido formal, entendeu? Assim, faz uma... Uma carta. Uma carta, isso. Faz uma carta, porque ele trouxe, mandou pelo correio... Não, não, mandou um portador me entregar. Ele mandou uma carta física? Isso, um portador me entregar, eu recebi, entreguei para o doutor Pedro da Silva. A senhora se lembra quando foi isso? Final de março, acho que lá podia ser 27, 26, 27 de março. Então, chegou, não, o portador entregou diretamente para a senhora, a carta? Isso, correto. E eu passei para o doutor Pedro da Silva. Não tem um protocolo na Dersa? Tem um protocolo, mas aí o doutor Paulo, o doutor Pedro falou que, o doutor Paulo falou que já tinha conversado com o doutor Pedro, falou que era para me entregar a carta. Eu recebi, protocolei e passei para o doutor Pedro da Silva. Quem que falou que era para a senhora receber a carta? O doutor Paulo ou o doutor Pedro? O doutor Pedro da Silva tinha me avisado que ia fazer uma solicitação. Entendi. Deixa eu ver, avisou a senhora, só vai, 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 vai trazer uma carta, entreguei para ele. A senhora recebeu a carta e pegou para ele. E aí? E aí o que que o doutor Pedro falou? Passaram alguns dias, ele pegou, me deixei lá com ele na mesa dele, passou alguns dias, ele me devolviu porque podia atender. Aí ele falou, veja aí, esse documento que tem. Aí eu falei para o doutor Pedro, você tem uns documentos que a gente até tem aqui para a sua intimação lá no Ministério Público Estatual e ele falou que tudo bem que podia fornecer. Então como fizeram assim, só uma dúvida. Planilhas, plantas, cadernos de obra, que tipo de documento era? Planta que mostrava a área lá do Royal Park, uma tabelinha que falava, assim, um exemplo de, olha, assim, sobre pagamentos lá de 2007, 2008 e uma tabelinha também que falava, assim, das pessoas reassentadas. Algumas pessoas, algumas pessoas reassentadas. Então não era documentação completa do... Não, não era completa não. E assim, e o que eu salvei lá também foi esse, que é documento público, como falei, uns processos que falava sobre algumas áreas de São Bernardo do Campo, sobre umas áreas, áreas onde houve reassentamento. E aí, como é que a senhora fez... Eu já tinha uma parte desses documentos que estavam contas. Eu só coloquei e incidiei os processos aderentes, que é um cinco processos referente a essas áreas. Colocou... No pendrive. Ah, no pendrive. E o que a senhora fez com esse pendrive? Entreguei para o portador do doutor Paulo Souza. A senhora que ligou para o portador... O portador me ligou falando se já estava pronto os documentos que ele tinha mandado a solicitação para o doutor Pedro da Silva. Falei que estava pronto e me ligou. Entendi. O que é? Mais nada, senhora. Ok. Podemos. Obrigada. Quem que ajudou a senhora a completar os arquivos? Eu mesma. Não, porque era só, eu já tinha esses documentos, né, só precisei, coloquei esses processos. Podemos testar.